1 a 1, Vila saiu na frente, fez 1 a 0 e o Botafogo empatou os melhores momentos com os comentários de Carlos Henrique e Valdemir Gomes. Eu esperava um jogo muito diferente de Grão, mas muito mesmo. Eu esperava um jogo de toque de bola, de evolução, de triangulação, de transição, de times organizados. O Luizinho faz um bom trabalho à frente do Vila Nova, o Zanardi é um técnico que eu tenho o maior respeito, bom treinador, mas o que vimos foi um choque de força física, falta de tranquilidade, um desentrosamento completo, um nervosismo acima da média e aí o empate acabou ficando de bom tamanho. E olha, o Vila só fez o gol, aliás, o Vila fez só o gol pelo erro do Denis, aliás, ao contrário, justamente ao contrário. Então, e teve esse lance polêmico no final do jogo. Agora, em termos de construção, chances de gol, oportunidades, eu sinceramente não questiono o resultado. Mas, tecnicamente, eu falei na transmissão isso, talvez tenha sido o jogo de mais baixa qualidade técnica que eu presenciei entre todos os jogos, viu, Batista? É, pra mim, o jogo também decepcionou muito, um jogo tecnicamente fraquíssimo, né? E, logicamente, que a gente tinha uma expectativa muito mais positiva em torno da partida. Agora, o que eu tenho que dizer aqui, é que num jogo fraco e nivelado por baixo, que o Botafogo foi melhor do que o Vila Nova. Durante os 90 minutos, pra mim, o Vila Nova jogando em casa com 45 pontos contra um time que tinha 31, eu esperava muito mais. Foi uma grande decepção, uma confusão o time do Vila Nova, né? E, lógico, que acaba ainda no final, não merecia pra mim, no momento em que ganhava o jogo, não merecia. Aí, o Denis faz essa bobagem que nós estamos vendo aí, com o Vitor Andrade. Percebam, a gente deve ver de novo, em que, no momento em que ele recebe a bola, o zagueiro recua pra ele, ele mata, ele pisa na bola, ele dá uma amortecida, já com a cabeça erguida, olhando onde ele ia tocar. Olha lá, presta atenção, ele tá olhando onde ele vai tocar, ele não vê a chegada do Vitor Andrade. Excesso de confiança. É, ele não vê a chegada do Vitor Andrade, quer ver? Ele vai tá olhando lá, olhando onde vai tocar lá. Ele traz a bola pra perna direita também, Tigrão. O zagueirão aqui não tinha que tocar do lado esquerdo pra ele sair jogando, né? É, mas ó, teve tempo, olha lá, olha o tempo que ele pede. Então, ele tá olhando onde ele vai tocar a bola e não vê, com uma visão periférica que ele deveria ter, a chegada do Vitor Andrade. Então, foi uma doação de gol? Foi. Mas eu pegando assim o conjunto geral da partida, o Botafogo foi melhor no primeiro tempo e foi melhor no segundo tempo. E quando o Botafogo empatou nessa bobagem aí, o Vila Nova demorou pra voltar pro jogo, se desestabilizou, se desorganizou pra valer, e o Botafogo teve muito próximo de virar o marcador a seu favor. Então, pra mim, um grande resultado do Botafogo não resolve muito na tabela, mas é um ponto ganho fora de casa, e o Vila Nova perdeu dois doídos e sem jogar absolutamente nada, por isso que a sua torcida saiu protestando uma barbaridade no UBA.